E o Festival de Cinema de Brasília termina hoje com a premiação dos vencedores com o troféu Candango. O filme Periférico 304, feito e encenado em Samambaia, está na disputa. Os atores e os parceiros do DF, Josuel Júnior e Leandro Lacerda, não perderam a sessão. Em abril de 2006 começou a escolha do elenco. Em setembro começaram as filmagens, que duraram um ano. Passaram cinco anos desde então. E eis que o filme de Samambaia está no 44º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. O Periférico 304 levou cinco anos entre filmagem e edição para ficar pronto. E eu fiz uma pontinha no filme, como figurante apenas. Mas fico feliz em ver amigos e vizinhos fazendo um papel tão bonito na telona. Me explica como é que foi esse processo de maquiagem nas gravações, como é que foi isso para você? No processo, a gente juntamente com os atores fizemos oficinas para que os atores também pudessem se maquiar no processo. E não somente ficar com a minha cara, mas ficar com a cara deles, assim como é o filme. Davidson, já se passaram cinco anos desde que começou o filme até agora. E aí? Assim, foi uma espera muito grande, assim, acho que a ansiedade de todo mundo. E assim, o filme está aí, acho que agora é acreditar, né? Estamos no festival e torcer. Juliana, me diz aí, como é que é fazer um filme todo em cima de uma cadeira de rodas? Um pouco complicado, um desafio, mas eu fico feliz de ter conseguido cumprir. Espero que tenha ficado bom. Enfim, Tapete Vermelho. Com muita honra, trazendo Samambaia para o Festival de Cinema de Brasília. O diretor do filme, Paulo Z, foi meu professor de artes lá no 304. E aí, Paulo, como é que é ver o filme tão longe? Bom, primeiro, a satisfação de ser entrevistado por um ex-aluno. Segundo, ser filmado por um grande parceiro, produtor do filme, né, Jesuel? E é um privilégio, é um privilégio estar aqui e trazer o filme. Um filme que começou, na verdade, numa sala de aula, depois se expandiu para uma escola, depois para uma comunidade e, de repente, a gente ser escolhido para participar desse festival. Você é um aprendizinho de malandro, você não vai me passar a tela assim não, você está ouvindo? E esperar tanto tempo valeu a pena. Para o orgulho da cidade, é Samambaia na Telona. Eu posso! O Periférico 304 foi exibido na mostra Primeiros Filmes. Eles agora estão fazendo legendas em espanhol, para participar de festivais no Peru e Chile.